Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Paz e bem! Hoje vamos entender qual foi a missão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então, vamos ver o que a Vá Cotinha e o Enzo vão nos ensinar. Eles vão fazer uma oração muito especial pelas crianças. Tchau, paz e bem! Querida, Nossa Senhora Aparecida. Ai, vó, que legal que a gente parou para a Rezé do Tâncio, hein? É mesmo, né? Nossa, foi muito bom porque está chegando o dia de Nossa Senhora. Está chegando o dia de Nossa Senhora. Já, já, a gente vai ter fé. Rainha e padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora é tão bonita, né, vó? Ela é, né? Nossa, que linda que ela é. Eu fico olhando assim para ela, né? E fico pensando. Todas as mães, né? Com seus filhos. Porque aqui, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora é da Conceição. Ela está esperando Jesus. Ah, ela está grávida. Ela está grávida, é. Ela está grávida aqui. E ela tem, né, uma grande... Uma grande... Missão. Missão? É. Eu ia falar barriga. Não! Porque a senhora fala que ela está grávida, cara. Está grávida. Uma grande barriga. Ah, mas está bom, que ela tem uma grande missão. Ai, mas você me diverte. Vó, espera aí. É mesmo missionário. Ela vai falar que Nossa Senhora também teve uma missão? Não teve, claro. Não é? E a missão dela foi a maior missão. A maior missão? É. Por causa da missão dela é que surgiram as nossas missões, as outras missões. Mas... As missões dos outros cristãos. Ô, vó, qual que foi a missão de Nossa Senhora? Ah, isso. Pensa bem comigo. Vou pensar. O que que ela fez? Hum? O que que ela fez? Ela... Ela foi a mãe de Jesus. Então, é. A missão dela foi trazer Jesus até nós. Ah, ufa. Educar Jesus? É. Cuidar de Jesus foi a missão dela. Cuidar, trazer Jesus ao mundo. Cuidar de Jesus, né? E depois, a missão dela, depois que Jesus terminou a missão dele, que ele nos levou, nos trouxe a salvação, ou melhor dizendo, ela continua a missão dela até hoje. A missão de Nossa Senhora hoje? Continua até hoje. Ué, ela já cuidou de Jesus? Já. Ué, agora ela faz... Cuida da gente! Nossa! Agora eu entendi. Cuida de nós. Nós não acabamos de cantar? Dá e nos abençoa, mãe querida. Sim. Então, ela continua a nos abençoar a cuidar de nós, a cuidar do nosso Brasil, a cuidar de todos os filhos de Deus que são filhos dela. Porque Jesus lá na cruz, ele disse, mulher, eis aí os teus filhos, o teu filho. Então, ela é nossa mãe. Sim. E mãe faz o quê? Cuida. Cuida do filho. Ai, nossa, que missão importante. Que missão importante, a maior missão, a missão mais importante, né? Não porque ela... Porque ela era melhor do que os outros. Porque ela sempre disse, eis aqui a escrava do Senhor. Faça sem mim a sua vontade, a sua palavra. Então, na humildade de Maria, a missão dela é a maior missão. Porque foi trazer Jesus ao mundo. Ovo, agora a senhora falou que Nossa Senhora cuida da gente, né? Isso. Eu tô lembrando, sabe a oração que a gente reage no final do terço? Sim. Ai, ela é tão bonita? Sim. A do Salve Raim? Salve Raim. Porque ela vai falar, né? Que Nossa Senhora vai proteger. Sim. Que ela vai guiar, que ela vai estar com a gente nos momentos difíceis. Isso, isso mesmo. Porque Nossa Senhora, na vivência da sua missão de trazer Jesus ao mundo, de cuidar de Jesus quando ele era pequenininho e depois quando ele cresceu também, porque ela continuou se preocupando e cuidando dele. Ela continuou sendo discípula de Jesus. Sim. Porque ela continuou na caminhada com ele e depois que ele subiu aos céus, ela continuou a sua missão com Pedro, Tiago, João, com Maria Madalena, com todos aqueles que foram os primeiros e que continuam conosco. Ela continua com o Papa, né? Ao lado, ajudando a gente na nossa missão. Continua, ela continua gerando Jesus no coração das pessoas, né? Então, ela, com toda a sua humildade, ela perpetua, ela continua a gerar Jesus do coração dos outros. Óvô, a primeira missionária de Jesus. A primeira missionária. A primeira missionária. E Frei Galvão tinha uma grande devoção à Nossa Senhora. Ah, Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, a Virgem Maria. Ovô, a gente conversou com ele de que até a oração da pílula do Frei Galvão é por a senhora. É, é de Nossa Senhora, né? Que ele diz assim, né? Que ela permaneceu virgem, né? Pura. Uhum. Antes, durante e depois de ter Jesus. Ela, que ela cuide de nós. Sim. E aí, ele escreveu essa oração, né? Essa, a gente chama de jaculatória, né? Um pedacinho de papel. Cortou o papel, enrolou bem pequenininho. E daí, deu pra aquele moço e depois pra aquela senhora que estava grávida, né? Pra eles tomarem. Porque ele não podia ir lá. Então, aquela senhora que estava em trabalho de parto, que ia ter um filhinho, né? Ela tomou aquela pílula e nasceu sem problema nenhum. Ovó, como Nossa Senhora cuida da gente, né? É, Nossa Senhora cuida de nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente não está sozinho. Ela cuida e ela apresenta as nossas necessidades a Jesus, que é o nosso Deus e Salvador. Ovó, eu sei que a gente já rezou pra isso, né? Sim. Mas, é que com as crianças aqui, a gente não rezou. Não. A gente podia rezar uma ave maria por todas as crianças. Vamos rezar? Vamos. Crianças, vamos rezar juntos essa ave maria por todos vocês, né? Porque dia 12 também é o dia da criança. E Nossa Senhora ama muito, muito as crianças, né? A oração das crianças que chega até Nossa Senhora, nunca fica sem ser atendida. Viu? Eu vou pedir pra Nossa Senhora. Então, que ela cuide das crianças, cuide dos nossos lares, cuide do nosso Brasil. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Tchau. Tchau! Tchau. Legenda Adriana Zanotto